Oi amores, tudo bom com vocês? Hoje é um recadinho que eu vim dar pra vocês, blogueiras e leitoras minhas que são aqui do Rio de Janeiro, que querem me encontrar, me conhecer. Eu vou estar na Hair Beauty, lá no Rio Centro, nos dias 18 e 19, tá? No estante da Pomer Hair Cosméticos e da Donati também. A Pomer Hair já é parceira do meu blog há muito tempo. Então, ela me convidou pra estar nesse estante com eles e eu tô muito feliz. Então, eu quero convidar todos vocês que me acompanham, que é aqui do Rio de Janeiro, pra ir no Rio Centro, na Feira de Beleza Hair Beauty, que eu estarei lá no estante da Donati Profissional com a Pomer Hair, tá bom? Gente, vou deixar o link de inscrição aqui pra você poder se inscrever, você que é blogueiro, tá bom? Pra você se inscrever aqui. E você que é meu leitor, você pode chegar lá aqui também, você vai ser muito bem recebido, tá bom? E a gente vai distribuir alguns mimos pra você leitor, pra você blogueiro, então vai ficar muito legal. Vai lá sim pra gente bater papo, tirar fotos, tá bom? Pra vocês poderem conhecer os produtinhos da Donati, que é uma empresa de São Paulo que tá chegando aqui no Rio. A Pomer Hair trouxe eles pro Rio, então tem vários produtinhos bem legais, então corre blogueiro pra se inscrever porque as inscrições são selecionadas algumas meninas por dia, tá? Lembrando que a feira vai rolar nos dias 18, 19 e 20, mas eu estarei lá nos dias 18 e 19, das 14 às 16 horas, tá bom? Então eu quero muito encontrar você lá profissional, doutor e você blogueiro, tá? Esse é um recadinho pra vocês e eu espero encontrar todos vocês lá pra gente poder se abraçar, se conhecer, tirar foto e eu poder dar um nil pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, um super beijo, fiquem com Deus e encontro vocês lá. Tchau, tchau!